Chegando aí as suas finais e nós estamos aqui no estádio do Pacaembu em São Paulo, um domingo bonito em São Paulo, de sol e o estádio latado para receber a primeira partida da decisão do Campeonato Paulista 2010. Em campo, Santo André e Santos, uma final inédita no Paulistão. O Santo André que tem aí hoje... O mando do jogo é do Santo André. Santo André e Santos aqui no estádio do Pacaembu vão fazer o primeiro jogo do Campeonato Paulista. Foram 19 rodadas no primeiro turno, na primeira fase. Todos jogaram contra todos em turno único para a classificação dos quatro semifinalistas. Trabalhando com o Léo pelo lado esquerdo, tocou a bola para Neymar, devolveu para Léo, bola de primeira, cruzamento para a área, vai. O Neymar vem, o Marquinho chega, o time tenta se livrar, Cicinho jogou a bola no peito do Neymar, deu o drible, Robinho está pela meia-direita, ele tocou na entrada da área, Robinho. Devolveu de calcanhar para Wesley, botou na frente e bateu para o gol, o Júnior César! Primeiro lance que o time do Santos envolve o Santo André, Neymar, Robinho, calcanhar, bate firme o Wesley, pega Júnior César! Tentou ligar o contra-ataque e não deu, o Neymar voltou. E aí houve um choque, o jogador do Santos desabou na hora da pancada, pelo jeito a dor é grande. E o Neymar, com o árbitro, parou o jogo para marcar a falta contra o time do Santo André. Olha o lance ali. Ele deu uma pisada estranha ao Romulo, né? Ele deu um passo esquisito, Arnaldo. É, não houve assim a má intenção de atingir o adversário. Foi no choque, ele foi de maneira estranha, conforme... Falta contra o time do Santos, Neymar parece já pronto para o gol. Empateu para o gol, o Gil bateu para fora, está aí o Neymar de volta. E a preocupação do Sérgio Soares nesse início de jogo. Continua sentindo, veio a passar um spray aqui na canela. Muita dor. Olha ali o local exato do Kizan. Marca de nove minutos do primeiro tempo. Meio forte demais, ele consegue ainda fazer o domínio. Um pouco mais atrás ele tem o Marquinhos. Perdeu a lancelação do Santos. O Santos tem jogado normalmente com o Neymar, André para o Wesley. Agora no chão com o Neymar, tentou dar o drible, já no domínio. A bola voltou para ele. Em posição de impedimento, é o que diz o Bandeira Alberto Maceira. Foi uma jogada muito rápida. O corte foi feito pelo Cicinho. Agora sim, Neymar tentou o giro. Robinho, levou por dentro. Toca a bola para o Neymar, tenta o espaço para bater no gol. Ele foi travado, ela voltou, ficou de graça com o Paulo Henrique, que acertou o Robinho, que ainda estava impedido. Ele tomou a bolada, que doeu. Até aí tudo normal. Nessa bola o Robinho. É, jogo duro, 26 minutos passados, 0 a 0. É esse campeio. Volta ao campo de ataque o time do Santos. Neymar voltou até o meio campo para receber. Passarem esse recado para o Arouca e para o Wesley. O jogo deu vantagem, bola lançada. O Santos está com 3 contra 2. Vem Neymar, entrou o mar, encarou o Toninho. Deu o giro, ficou no chão. E aí pareceu uma certa cena de teatro, Arnaldo. Olha, a impressão que deu pela reação dos adversários, que ele tenha se jogado. A não ser que tenha tido um toque. Distância muito longa, vamos aguardar. Ele ficou no chão. Olha o Branquinho. Bom brilho em cima do Léo. Chega rasgando o Durval. O Neymar está no chão, dentro da grande área do time do Santo André. O jogo vai ser paralisado agora, para que ele seja atendido. Vou aproveitar só para convidar. E veja aí o lance. O Santo André vai para o arremesso lateral com o Gil. O Gil para o Pará, olhou para a movimentação do Neymar, vai para cima do Toninho, fez o cruzamento, bateu no zagueiro. É o Neymar ainda que fica com ela, preferindo o arremesso lateral. Está dando uma bronca nele, por ter tido essa atitude. Pelo tamanho da reação. Ah, ele queria ver se estava sangrando, eu acho, viu? Pode ter tido algum corte. Foi falta cometida pelo Arouca. E o Neymar já está pronto para voltar. Segunda vez que ele é atendido nesse primeiro tempo. Pareceu, Arnaldo, que o Cezinha deu um tranco no Neymar. Já está na página do Fluminense na internet e também no... O Toninho e o zagueiro ameaçou ir junto. Você está inteiro? Volta para o segundo tempo? Não sei, não sei. Vamos lá, já que não está na avista. Na avista está muito embaçada. Vamos ver. O Neymar levou uma pancada muito forte no olho, não está enxergando bem. Ele mesmo falou ali na saída, né? E o André vai entrar no lugar do Neymar. Vamos ver se eu escuto o Dorival rapidinho aqui. Ele saiu no intervalo reclamando que não está enxergando direito. Olha aí o Neymar. Claro, está com um tratamento sendo feito. Você vê que deve estar passando colírio. O Santos está no gramado do Pacaembu. Para tentar comemorar dentro de duas horas o título do seu 18º campeonato conquistado. Você está vendo ali o Neymar de óculos. Não é máscara, não. Não é um óculos para proteger, já que ele teve um acidente aqui no jogo passado. Uma pequena lesão ali na íris. É um sangramento que ele teve na íris. O jogo é que eles vão dar resposta. Milton Leite. E você já viu o Neymar sem óculos. Você pergunta, cadê o óculos que o Neymar entrou em campo? Está aí, olha. Foi para a galera. O Neymar chegou ali junto ao Alambrado e jogou para a torcida. Um feliz ar do torcedor do Santos. Vai sair daqui com hoje. Vai começar o jogo. Santo André vai dar a saída. Construiu na fase de classificação. Outra volta agora. Dessa vez foi do Cicinho no Neymar. O jogo começa pegado. O Neymar tentou bater rápido ali. Ele volta a bola para o Cicinho. Foi atropelado ali pelo Neymar. A falta está marcada. Newton já teve um... Aí o Neymar. Tenta passar e passa pelo Cicinho. Chegou o Cezinha. Caiu o Neymar. O Zão mandou seguir. Tentou prender. O Neymar veio. Roubou dele. Daí para o Ganso. Do Ganso para o Neymar. Chega rasgando ali o Alê. Na sequência o Cicinho. E o Abdel vai dar a falta do Marquinhos. Não, vai dar só lateral. Vai dar só lateral para o Santo André. O Neymar ficou aí no chão. Ele caiu esquisito. Veja só o lance. Mas não me pareceu que tenha sido uma falta. Uma entrada faltosa. Ou foi, Mariusz Norega? No primeiro ele chega na bola. Mas é isso. Para dentro o Dario. A Robinho ajeitou. Chegou o Neymar. Vem o goleiro. Foi driblado. Gol aberto. Vai bater. Gol do Santos. E o Pacaemu. Neymar. Explode o Pacaemu. Na bola lançada para dentro da área. O Robinho ajeitou de letra. O Neymar vinha chegando de trás. Foi driblando. Foi fazendo fila. Na hora que ele sentiu o ângulo. Soltou a bomba. Na marca de sete minutos. Está empatado o jogo no Pacaemu. É de Neymar. O gol do Neymar. Ele completa hoje 19 jogos neste campeonato paulista. Com esse gol de número 13 ele empata com o André. Deixa comparado. Parar para o Neymar. Ganso. Cezinha no peito do Ganso. Por dentro o Neymar. Tentou de primeira. Tira Cezinha. O jogo segue. Lá vem Neymar. Léo vai passando. Neymar preferiu segurar. De posicionamento tático. E de entrega no jogo. Detalhe do gol. O Durval tenta segurar de qualquer jeito. 88. Olha a chegada do Santos. Vai Neymar. Fez a fita. Foi para o chão. Pediu a falta. O Sálvio estava muito próximo do lance. Falou. Segue o jogo. E o Ale vai para cima do Neymar. Ali para jurar o Neymar. O time do Santo André queria um cartão para o Neymar. Por simulação. Já que o Sálvio não marcou a falta. Aí o time do Santos foi todo para cima do Ale. E foi para cima do Neymar. Esquenta o clima da decisão no Pacaemu. Para frente. Procura alguém se desmarcando. Acha o Neymar na meia. Girou. Para cima do Alisson. De novo. Toca de lado. Tentar fazer a função de atacante. Efetivamente fica com apenas um atacante. E o Rodriguinho faz o mesmo papel do Neymar do outro lado. A esquerda tocou por dentro. O Ganso de primeira. Neymar deixou passar para o Robinho. Pé esquerdo. O tiro saiu fraquinho. Robinho não dominou. Mas ganhou a dividida com o Branquinho. Vai tocar no meio para o Ganso. Lindo toque para o Neymar. A batida. Golaço. Gol. Do Santos. Neymar. De novo. Neymar. Mas o passe do Paulo Henrique Ganso foi de cinema. Pode dar metade do gol para o Ganso. Um golaço do Santos no Pacaembu. O jogo está de novo empatado. Bola para o Neymar. A posição é legal. Cezinha do lado de cá. Dava a situação legal para ele. Escorregou. Caiu. Aí deu um chapéu para cima do Carlinhos. Mas o Carlinhos falou comigo. Tenta caminhar ali pelo meio do ataque. Enfiada de bola para o Neymar. Dominou. Escorregou. Caiu. Sentado. E perdeu a bola o Neymar. Para inverter o lado da bola. Mas pôs muita força. O Neymar correu. Mas não conseguiu chegar. Aí a bola para o Neymar aqui pelo lado esquerdo. Pressionado. Consegue voltar a jogada no Pará. É o Neymar, na verdade. Está caído aí o Neymar. Vamos mostrar para você o lance. Nessa câmera lá do alto. Vamos ver se a gente consegue pegar. Ali fora do lance. Olha lá. É o Alê com o Neymar ali no meio da intermediária ali. Deu para perceber algo, Nuriaga? A imagem está meio de... Vamos ver. Essa é mais fechada. Vamos ver aí. O Neymar põe a cara na mão do Alê. Vamos conquistando os seus títulos. O Atlético pode até perder por um... Tocou ali para o Neymar. Neymar pressionado pelo Cicinho. Boa bola para o Ganso. Fez o corte aqui pelo lado esquerdo. Neymar abriu na ponta. Bola para ele. Vamos completar 47. Pedalou para cima do Cicinho. Tentou chegar no fundo. Agora deu falta. Agora a falta do Cicinho. Cartão amarelo para o lateral direito do Santo André. Na falta em cima do Neymar. Por enquanto, o Santo André vai devolvendo o resultado da semana passada. Final do primeiro tempo. Três para o Santo André. Dois para o Santos. Jogador a menos. O Santos está com nove contra dez do Santo André. O Santo André já está em campo há alguns minutos. O Santos está voltando neste momento. Você está vendo? E o Santo André também com a ausência do Nunes, que também foi expulso no primeiro tempo. Entra Rômulo, número 14. Sai o Cicinho. E o Aruca pelo meio. Acho que isso vai mudar. Puxa para aliviar. Agora o Santos quem tem o contra-ataque. Aí o Neymar. Ganso vai caminhando ali perto dele. Adiantou demais a bola. E o Wileson chegou para fazer o corte. Aí a tentativa do Santos ali. Robinho ajeitou para o Neymar. Vai chegando de trás. Desistiu. Abertura para o Neymar. Mano a mano. Passou pelo Cezinha. Lá vem para o Zaneta. Olha o Robinho. A batida pela Paz. Passa na frente do gol. Uma bola por dentro. Ganso para o Neymar. De novo no mano a mano com o Cezinha. De novo ele passou. Cezinha insiste. Ele vai outra vez para cima. Chega ajudando ali o Romulo. Neymar segue com a bola. Até que o Romulo chegou. Deu na bola. E agora está dando o quê? Está dando escanteio para o Santos lá pela esquerda. Libertadores da América. Uma bola dessa cruzada. Perde. Aí como é que fica o contra-ataque? Na situação do Santo André com o jogador a mais. Outra vez o Neymar. Ele encara a marcação. Tem lá na esquerda o Neymar. Ele encara a marcação do Romulo. Puxa para o pé direito. Tem o Ganso ali pertinho dele. Preferiu para dentro. Dária. Aí para o Neymar. Foi para cima do Gil. Já ganhou. Foi puxado. É falta em cima dele. Falta do Gil. É em cima do Neymar. Você reviu. Encosta ali o Carlinhos. Foi para cima. Fez a finta. Chega. Aí o Neymar. Ele e o Cezinha. Fez o corte. Foi para cima. O Gil. Antes que não. Vai ter lateral aqui pela direita. E o Neymar já perguntou para o banco aqui. Quanto tempo. Sei lá. Vinte e poucos minutos de jogo. Mas por enquanto vai dando o Botafogo e Santos. Tinha construído. Vai se desfazendo. E em Fortaleza. O Ceará abre o placar contra o Fortaleza. O Neymar ainda leva um cartão amarelo. Porque está demorando para sair. Aquele cartão obrigado por nada. Porque o campeonato acaba hoje. Ele tomou amarelo. E estamos conversando. Sai muito aplaudido. Sai muito festejado o Neymar. O técnico ali fica mais complicado. Agora o Zé Eduardo recebeu um cartão no banco. Para sorriso dele. Sobre alteração. Zero internacional. Um. Mas o grego é claro. O Júnior com o Sérgio Soares. Um abraço de uma nova geração de futebol. O Caminho direto. O Caminho direto. O Caminho direto. O Caminho direto. Está vendo aí o Neymar. Está vendo o Ganso. Eles estão vindo aqui para o outro lado. Para o lado aqui das cadeiras. O Neymar já jogou as suas caneleiras. Diga lá. Deixa eu ver aqui o Edu Draceno. Vai jogar a camisa aqui para a torcida. Subiu no Alambrado. A taça é do Santos. A taça do Campeonato Paulista é do Santos Futebol Clube. Pela terceira vez na década. No século. O Santos é campeão paulista. O Santos que também foi finalista ano passado. E perdeu a decisão para o Corinthians.